Caralho o cara lá mano Salve rapaziadinha, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Pra você que não me conhece, meu nome é Mateuzinho Meu, já se inscreve, deixa o like, esse vídeo vai ser insano Mano, o que eu vou fazer hoje? Porra, tem um amigo meu, o pai dele tem uma obra aqui dentro do condomínio E atrás dessa obra do pai dele tem um morro e tem uma casinha abandonada Aí eu vou ir lá gravar um vídeo pra vocês, tá ligado? Vou explorar lá, ver o que que tem lá Eu vi a rota tudinho pelo Google Mapas e vou ir lá ver o que que vai acontecer, certo? Então já fica nesse vídeo, deixa o like aí, tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui, segue no vídeo rapaziada A rapaziada, aqui ó, é o lugar aqui A obra é aqui, agora tem que pular já Nossa, mano Caralho Pronto rapaziada, pulei Vou correr Será que tem pedreiro aqui, velho? Se tiver o cara vai tomar um susto comigo Pronto Aqui é a obra, eu já gravei vídeo aqui soltando umas bombas, tá ligado? E Tem que subir tudo, hein? A casinha é mais ou menos, ó Tipo, por ali assim, no meio dos morros, tá ligado? Então Segue, não vou gravar muito no caminho porque Tô morrendo Nossa, mano, sozinho essa porra vai se fuder Que medo Mano, subi no morro Agora tem uma trilhazinha aqui Ela vai seguir sentido Tá ligado? A casinha abandonada que o Thales falou que tem aqui Olha, rapaziada, muito alto, mano, essa porra Se liga Tá maluco Top Porra, tá andando mó cota aqui, rapaziada Tá foda Caralho Vou andando Que daqui a pouco chega lá Olha lá A vista da cidade Bora sumir aqui Rapaziada, encontrei a casinha Ali, ó Mas olha o mato, mano Como é que desce lá Caralho Que medo, velho Que medo E que sol quente também Caralho Desci o morro todo, rapaziada Se liga Caralho A casinha ali, mano Tipo, tem um caminho aqui, velho Eu não sei onde dá esse caminho, não Mas tipo Parece que é tipo uma rua, tá ligado? Vou botar a câmera aqui na cabeça pra vocês Bora Bora ir descendo, velho Vou ir em silêncio, tá maluco? Não sou bobo Nossa Olha que morrão, mano Espero que a imagem tenha Suave pra vocês Caralho, casinha, velho Caralho Que doideira, velho Essa casinha Ah, aqui é de boa Mó silêncio da hora, caralho Nossa, mano Que sensação da porra, velho Maluco Tô com medo de bicho aqui, tá ligado? Mano, não vou entrar de cara, não Mano, eu vou Dar uma olhada ao redor Tipo, sei lá Caralho, mano Que doideira, velho Papo reto Se liga, rapaziada Tem um monte de bambu aqui E umas árvores Mano, tá mal abandonado mesmo Aí Ah, não vou ele não Eita, caralho Fez barulho no mato Tá maluco, velho Que medo da porra Ah Vou entrar Pegar as piedades de pau Sei lá Se tiver cobra aí Eu vou matar, velho Olha, velho As telhas Tipo, olha caralho Essa parede aqui, mano Mó rachada Pé de banana aqui Será que mora a gente, essa porra? Nossa, mano Que medo Cara, não vai encostar nem na parede, não Sou burro Tem um cômodo aqui Desse lado aqui Caralho, mano Tem um armário aqui, velho Caído Caralho, tô com medo de ter cobra no chão, tá ligado? Olha a cozinha Caralho, tá uma cozinha aqui, uma pia Nem água tem nessa porra Mano, tá abandonadaça, viado Se liga Ai Que que é aqui? Banheiro Dá uma cagadinha ali Vá Que pariu Caralho, tem um cômodo vindo aqui 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 Caralho, tem um cômodo vindo ali Caralho Tá batendo a porta Vou correr daqui, mano Tá batendo a porta